Esse é o DJ Japão, só tô mandelão DJ Patrick R, rafobaba, rafobaba Aê DJ GHS, mostra pra esses filha da puta como se quia o bicho, caralho DJ Patrick R, rafobaba, rafobaba O negócio agora é assim, ó A rovinha se amarrar no embaludo, soca, 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 so Tô maneiando Ae DJ GHS Ontem pra esses filha da puta Que eu adjo um ciquinho A novinha se amarra no ebaludo Soca, 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 soca Soca, 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 soca 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 Morovia se amarrar E maluco Soca, 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 soca!